Ó Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. Senhor, eu sei que Tu me sondas, Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, Tu conheces meus pensamentos, Quer deitado ou quer andando, Sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, Sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor. 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 Ó Senhor, e sem que haja uma palavra na minha língua, Tudo Tu conheces, Tu me cercas em volta E põe sobre mim a Tua mão. Deus, Tu me cercas em volta E põe sobre mim a Tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa Não alcanço de tão alta Se eu subo até os céus Sei que ali também te encontro Se no abismo está minha cama Sei que ali também me amas, Senhor. Senhor, eu sei que Tu me amas, Senhor. Eu sei que Tu me amas, Senhor. Senhor, eu sei que Tu me amas, Senhor. Eu sei que Tu me amas, Senhor. Senhor, eu sei que Tu me sondas, 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 Eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor. Senhor, eu sei que Tu me sondas. 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 Senhor, eu sei que Tu me sondas, Eu preciso de ti Como um cervo que brama por água Eu preciso Eu preciso de ti Como em terra seca e árida Eu preciso Não se afaste de mim Vê se ouve meu grito Senhor, eu preciso Sou dependente de ti Tu és tudo pra mim Sem ti eu não vivo Eu preciso de ti Como um cervo que brama por água Eu preciso Eu preciso de ti Como em terra seca e árida Eu preciso Não se afaste de mim Vê se ouve meu grito Senhor, eu preciso Senhor, eu preciso É como os pássaros Dá-me forças pra cantar Cuida de mim Eu preciso Eu preciso Eu preciso Tu és parte de mim Tu és parte de mim Sem ti Em seus ninhos Ampara-me Como a águia O filhotinho Mostra o caminho Pra que eu possa Em cada passo Ter certeza de chegar Ter certeza de chegar Ter certeza de chegar Naquele mesmo dia Iam dois discípulos Para uma aldeia Chamada Emmaus Iam falando entre si Tudo o que havia sucedido Indo eles falando entre si Fazendo perguntas Um ao outro O próprio Jesus Se aproximou E ia com eles É uma honra Ter Jesus em nosso meio Foi convidado E o primeiro a chegar Sua presença É tão marcante Eu até vejo A sua glória Inundando este lugar Fica Jesus Mais um pouquinho Não vá Sem eu antes Lhe falar Como tu és Maravilhoso Tua presença Alegrou este lugar Fica Jesus Mais um pouquinho Não vá Sem eu antes Lhe falar Como tu és Maravilhoso Tua presença Alegrou este lugar O culto hoje Foi marcado Em tua homenagem E o pastor E o pastor Mandou até Anunciar Que toda a igreja Não faltasse Nem um membro E que trouxessem Outros para te Louvar Fica Jesus Fica Jesus Mais um pouquinho Lhe falar Como tu és Maravilhoso Tua presença Alegrou este lugar Cada minuto Desse culto É importante Tudo aqui É somente Adoração Até as lágrimas Que rola em cada rosto São para ti Como um sinal De gratidão Fica Jesus Mais um pouquinho Não vá Sem eu antes Lhe falar Como tu és Maravilhoso Tua presença Alegrou este lugar Que bom que foi Jesus achar Teu endereço Melhor ainda Porque tu nos atendeu Fique à vontade És bem-vindo Em nosso meio Não só a casa Mas aqui Todos são teus Fica Jesus Mais um pouquinho Não vá Sem eu antes Lhe falar Como tu és Maravilhoso Tua presença Alegrou este lugar Fica Jesus Mais um pouquinho Não vá Sem eu Antes Lhe falar Como tu és Maravilhoso Tua presença Alegrou este lugar Alegrou este lugar O triste estado Em que eu Me encontro agora Sem cama Sem comida Meu corpo de fora E ninguém me deseja É grande o meu Sofrimento Pois o meu alimento É o que dos porcos Sobeja Estou Colhendo aquilo Que plantei Pois quem Me amava muito Abandonei Tornei-me Diferente E o dinheiro Que eu tinha A herança Que era minha Castei Dissolutamente Mas levantar-me Ei do meu Pecado Meu Deus Me dará forças Pra sair Irei E falarei Abertamente E direi Sinceramente Ó Pai Peguei Contra os céus E perante ti Não sou digno De ser Chamado Filho teu Me recebe Ao menos Como Empregado teu Me recebe Ó Pai E levantando-se Foi ter Com seu pai E vinha ele Ainda longe Quando o pai O avistando Correu Ao seu encontro O abraçou O beijou Mandou Que ele Vestissem A melhor roupa Mandou Que pusessem Anel No seu dedo Como símbolo Da herança Mandou Que matassem O meu filho Servado E disse Comamos E alegremos Porque este filho Estava morto E reviveu Estava perdido E foi achado E começaram A alegrar-se Mas levantar-me Ei do meu pecado Meu Deus Me dará forças Pra sair Irei E falarei Abertamente E direi Sinceramente Ó Pai Peguei Contra os céus E perante ti Não sou digno De ser Chamado Filho teu Me recebe Ao menos Como emprega Do teu Me recebe Ó Pai Me recebe Ó Pai Mi recebe Ó Pai Minha recebe O que aconteceu? Você mudou demais Já não é o mesmo De algum tempo atrás Os dons que eu te dei Já não os vejo mais Você os desprezou E como um vaso encostado ficou Eu ainda te quero O vaso encostado Pelo tempo esquecido Inutilizado E se ainda estás sujo No canto desprezado Vem que eu te limpo Quero que sejas usado O que aconteceu? Você mudou demais Já não é o mesmo De algum tempo atrás Os dons que eu te dei Já não os vejo mais Você os desprezou E como um vaso encostado ficou Eu ainda te quero O vaso encostado Pelo tempo esquecido Inutilizado Inutilizado Se pra nada prestas E falem que não tens mais jeito Te quebro e refaço Te quebro e refaço Pois quem é o vaso Diante do oleiro Eu ainda te quero O vaso encostado O vaso encostado Pelo tempo esquecido Inutilizado Se pra nada prestas E falem que não tens mais jeito Te quebro e refaço Te quebro e refaço Pois quem é o vaso Diante do oleiro Pensando bem Só a presença A presença de Jesus Na minha vida Justifica Tanta coisa Sem saída É a realidade Que eu não posso Me afastar Sua presença Me encoraja Me anima Todo dia Sem Jesus Cristo Eu não sei o que seria Um vivo morto Sem poder me levantar Não 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 me deixes Não me deixes Sozinho Nem por um minuto Por favor A minha alma chora Grita e implora Não me deixes Senhor Só tu me entendes E não me censuras Embora eu sei Que te aborreço Mas eu te peço Por favor Meu Deus Esqueças As muitas falhas Que eu cometo Contra ti Se for preciso Me exortar Fala comigo Estou ouvindo Fala comigo Acordado Ou dormindo Ou aqui mesmo Se quiseres Quero ouvir Não 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 me deixes Não me deixes Sozinho Nem por um minuto Por favor Não 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 me deixes A minha alma chora Grita e implora Não me deixes Senhor No No Não Não Amém. Amém. Não, não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Não, não me deixes, a minha alma chora, grita e implora, não me deixes, Senhor. Amém. 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 Pensa que eu anelo tão somente, não há barreiras que não possas ultrapassar. Amém. 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 Não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Não, não me deixes, a minha alma chora, grita e implora, não me deixes, Senhor. Não, não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Não, não me deixes, a minha alma chora, grita e implora, não me deixes, Senhor. Amém. 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 E um dia também O verei face a face E assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amarguras Semblante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor E um dia também O verei face a face E assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Eu tô sobrando Tira outra E assim eu creio O amor é um bem maior, riqueza de valor Para o coração, para o coração O amor é eficaz e a alegria traz Grande emoção, grande emoção O amor é um bem maior, é algo a encontrar É joia de valor, que a vida faz mudar O amor é inspiração, na vida é uma canção O amor O amor inspira fé Seu poder faz até O sol brilhar O sol brilhar Em noite sem luar Se o amor eu cultivar Luz haverá Luz haverá No mundo de amor Só a inspiração De ter esta certeza Esse bem maior O amor é inspiração Na vida é uma canção O amor É Deus o amor sem par Que a todos pode dar Feliz viver Feliz viver Foi Deus quem fez Jesus Levar a minha cruz E até morrer Até morrer Até morrer Foi esse amor que fez A sepultura abrir E o meu Salvador Em glórias ressurgir O amor é inspiração Na vida é uma canção O amor É Deus o amor sem par Que a todos pode dar Que a todos pode dar Feliz viver Feliz viver Foi Deus quem fez Jesus Levar a minha cruz E até morrer Até morrer Foi esse amor que fez A sepultura abrir E o meu Salvador E o meu Salvador Em glórias ressurgir O amor é inspiração Na vida é uma canção O amor Foi esse amor Foi esse amor que fez A sepultura abrir E o meu Salvador Em glórias ressurgir O amor é inspiração Na vida é uma canção O amor O amor O amor O amor É benção sobre benção É benção É benção sobre benção Vivendo cada dia No Senhor É benção sobre benção É benção sobre benção Vivendo cada dia, meu Senhor Irmão, você também é uma bênção para mim Que seria da minha vida sem você Aperte a minha mão, sinta o meu coração bater Eu te amo, porque vejo Cristo em você É bênção sobre bênção É bênção sobre bênção Vivendo cada dia, meu Senhor É bênção sobre bênção É bênção sobre bênção Vivendo cada dia, meu Senhor Irmão, você também é uma bênção para mim Que seria da minha vida sem você Aperte a minha mão, sinta o meu coração bater Eu te amo, porque vejo Cristo em você Aleluia, eu te amo, porque vejo Cristo em você Aleluia, eu te amo, porque vejo Meu irmão Sempre que você precisar Conte comigo Porque se não for assim Não há cristianismo Não há o verdadeiro amor Sempre que precisar Conte comigo Não é incômodo nenhum Eu amo você Eu amo você Em Cristo Jesus Porque vejo Porque vejo Cristo em você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Quantas vezes procurei entre as pessoas Alguém que pudesse me ajudar A resposta que eu sempre recebia Era a mesma, sinto muito, hoje não dá E assim o tempo foi passando Já começava a me desesperar Quando ouvi uma voz suave me dizendo Sou teu amigo, estou aqui pra te ajudar Eu encontrei um amigo, um amigo fiel O seu endereço fica lá no céu A cidade onde ele mora É toda cheia de luz Esse amigo que falo Seu nome é Jesus A felicidade agora está comigo Minha vida foi totalmente transformada Depois que conheci Jesus Cristo Tenho tudo, não me falta nada Quando sinto que as coisas não vão bem Dobro os joelhos e começo a aclamar Jesus Cristo logo em meu socorro vem Trazendo a vitória pra me dar Eu encontrei um amigo Um amigo fiel O seu endereço Fica lá no céu A cidade onde ele mora É toda cheia de luz Esse amigo que falo Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Deus está aqui neste momento Sua presença Sua presença é real em meu viver Entregue a sua vida e seus problemas E fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento Ele o autor da fé O princípio e o fim De todos os teus momentos E ainda que vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar O mundo pode até Mas Deus te quer sorrindo E ainda que vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Entregue a Deus Ele vai ajudar você Após a dor Vem a alegria Deus é amor Não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento É ele o autor da fé O princípio e o fim De todos os seus momentos E ainda que vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo E ainda que vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até O mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Sorrindo E ainda que vier E ainda que vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda que vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Divino companheiro No caminho Tua presença Sinto logo Ao transitar E tu dissipastes Toda sombra Já tenho luz A luz divina Do amor Fica Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz em mim morada Permanente Fica Senhor Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador A sombra da noite Se aproxima E com ela E com ela O tentador O tentador Vai chegar Não Não me deixes Só no caminho Ajuda-me Ajuda-me Até chegar Fica Senhor Fica Senhor Fica Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz em mim morada Permanente Fica Senhor Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador Enquanto estiveres Ao meu lado Sempre terei forças Para caminhar Segura Segura Na minha mão Divino Mestre Não me deixes Não me deixes Vacilar Fica Senhor Fica Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz em mim morada Permanente Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador E quando se aproximaram Da aldeia Para onde iam Fez ele Como quem ia Para mais longe Mas eles O constrangeram Dizendo Fica conosco Pois é tarde E o dia já declina Então Jesus entrou Para ficar com eles Enquanto estiveres Ao meu lado Sempre terei forças Para caminhar Segura Na minha mão Divino Mestre Não me deixes Não me deixes Vacilar Fica Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz em mim morada Permanente Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador Tens meu coração Dدا Tens Ent Tens Tele Send Tens Obrigado.